A próxima edição do Doador Legal vai ser nos dias 26 e 27 de novembro, das 8 às 17 horas. O Vampirão, unidade móvel do Emoan, que tem toda a estrutura para receber doação de sangue, vai estar nessa área, onde normalmente é o estacionamento dos diretores. A expectativa da diretora de assistência social da Assembleia, Eliane Ferreira, é receber 120 doadores. Na última edição do Doador Legal, foram coletadas 108 bolsas de sangue. E a partir do próximo ano, o programa vai ter um calendário permanente para estimular mais e mais doações. Daniela Cardoso, para a TV Assembleia.